No Maranhão, a saúde e a economia andam juntas. O governo do estado está trabalhando muito para enfrentar a pandemia. O resultado é que o Maranhão é o estado com melhor desempenho no combate ao coronavírus do país. Estamos trabalhando firme na vacinação. E quanto mais vidas são salvas, mais a nossa economia fica forte. O resultado é que o Maranhão é o estado que mais gerou empregos no Nordeste em 2020. Porque o estado só cresce de verdade quando cuida das pessoas. Com mais saúde e com mais trabalho. O governo está fazendo a parte dele. Faça a sua. Use máscara. Mantenha sempre as mãos limpas. Respeite o distanciamento. Juntos vamos vencer o coronavírus. Governo do Maranhão. Governo de todos nós.